Vídeo novo se iniciando, Togoronara, estamos aqui no Golzinho, hoje é dia dos pais Vou ali fazer uma visita pro meu velho, dar um abraço nele e voltar logo menos numa hora da tarde 11 de agosto, domingão, nada mais justo do que dar um rolezinho no Golzinho, né mano Aquele rolezinho master, na aquecida, peguei a estrada, meu pai mora em Arujá Vamos lá dar uma visita pro velho, vamos ver como é que ele tá Acabei de voltar do meu pai, né, foi dia dos pais, né, e passei lá, eu não ia ir, tá ligado? Não sei se você me acompanha sabe que algumas ideias do meu pai não batem muito com as minhas, né Eu larguei do trabalho que eu tinha pra ficar com ele, mas no leito de cama eu falei Mãe, eu vou... se você morrer nunca mais meu pai vai me ver, né Ela, não, o coração disparou, né E é só quem tem família sabe, mano, porque cada família é um caso, né Fui criado só eu com minha mãe, mas tamo junto Vou pegar o celtinho agora, os carrinhos do dia a dia Celtinho do dia a dia, vou ir no shopping agora, Lars Center, que chama pra ver um sofá aqui pra casa, né Eu vendi a Z4 pra finalizar todas as dívidas que eu tenho aqui dessa casa Engassei pra caralho, tô reformando minha casa E vamos fazer o Instituto Mais Amélia aí, né, o que minha mãe sempre fez e eu sempre julguei ela, né Mãe, por que que você tira comida de casa pra levar pros nossos tios lá? Aí ela falava, filho, não tô tirando com toda a sua comida, filho Deus dá em dobro pra gente Então essa é a ideia, a mentalidade, vamos ajudar os outros Vamos vender a Z4, por tudo que a gente tem aí no chão E bora, o sitezinho logo menos aí tá no ar, né, meu site de venda de roupa E bora focar, bora trabalhar, bora pé no chão Levei no meu mecânico, mano, outro carro, velho, pra pegar Você só aperta o botãozinho, galera, ó Ouviu o barulho? Jogou um pouquinho de gasosa aí, ó Ó Ó, Celtinha, filho Celtia Turbo Celtinha da Dona Amélia Isso aqui minha mãe colocava, velho, isso aqui vai ficar sempre, mano Viva a Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil Minha mãe também não sabia o que queria, né Uma vez ela era evangéria, depois ia pro cristão, né Depois ela ia pro candomblé, essas paradas aí Por isso que eu fico na minha, velho Todo mundo me pergunta, pô, você tem religião, Toguro? Não, eu não tenho religião Creio em algo maior, que é nosso papai do céu Creio no Jesus, creio na Bíblia, né Mas eu não tenho uma religião fixa, né Muitas vezes minha mãe, mano, ela era cristã Nossa Senhora, dali a pouco era evangelho Depois cristão Mas ela tinha muita fé Ela gostava muito de Nossa Senhora, velho Tinha muita fé Já os evangélicos, eu não manjo muito, cara Eles não crê nessa figura Nossa Senhora, né Então eu não sei muito bem o que eu tô falando Mas é mais ou menos isso E ela curte essa almofadinha, velho E o Celtinha, pai, cabe você aí? Cabe Cabe, né? Então bora Senta desse lado aqui Que eu acho que a suspensão tá ruim desse lado, velho Amanhã... Aumenta o gordão? Não, o carro tá rebaixado A suspensão tá estranha, tá diferente Mas só tem os meninos brutos, né Calma, não conseguiu Vamos ver se vai pegar Tava pegando Mas amanhã eu já vou deixar na suspensão Não sei se eu aumento ele tudo Não sei o que eu vou fazer Vou lá ver, deixa, ó Tá pegando não, por enquanto Tá na direitinha aí, pai Tá pegando, tá pegando Sentiu? Aham Ó, tem que ir devagarinho Tô aqui no Lar Center, galera Center Norte de São Paulo Vim aqui comprar o sofá Né, pra casa maromba já Mano, pega a visão do sofá, velho Ah, 1.400 conto Mano, se inicia aqui, velho Porque, ó Tem sofá de 3 pau 3.200 1.560 Então é esse Vê esse sofazinho aqui, galera 51.000 reais Qual a chance? Mas ele é motorizado, mano Ele é igual o do Brother Meal da gringa, velho Rato pra caralho 1.500 conto, gostei Mano, 15.000 reais, velho Qual a chance, velho Tô podendo gastar isso aqui não, velho Nem tenho isso em conta 10 de 2.200, velho Qual a chance? Qual a chance, cara Do cavalo Qual a chance? Preço da sua casa, velho É louco, quem? Quem é um maluco que vai pagar isso tudo no sofá, cara? É o preço da sua casa É doido Mais caro ainda Do que minha casa É muito caro, velho Primeira compra do dia aí Sofazão Um copo Um cabide Cabide, cabide Eu não tenho cabide Cabide eu compro uns extractos de tomate Aí nós tiramos e usamos os copos É o seu levo Requeijão Meu fogão agora, galera Agora veio o fogão Tá faltando fogão normalzinho Assim Vamos ver o que nós achamos por aí Outra aquisição aí, galera O fogão Fogão pra casa aí, ó Lembrando que essa casa, galera Eu tô fazendo de um jeito que É pra eu, tá ligado? Sabe? Tô fazendo de qualquer jeito Né? Isso aqui também não é o melhor Você vê que isso aqui tá Mil e trezentos E se você olhar ali Tem um de cinco mil Mas isso ali tem um de setecentos Eu vi o de setecentos Mas eu gostei um pouco Desse acabamento E tal Um pouco mais diferente Tem isso aqui de dois mil Né? Então não estamos levando o melhor Melhor Estou levando o que eu gosto Acabamento diferenciado Então é a casa realmente Pra quem for morar Quem for visitar Quem for dormir Sinta a vontade Essa é a intenção na casa Você aí do blusão Dá pra dar de aniversário pra mim? Vamos dar mais uma volta aí no shopping Por que tão caro esse blusão? É de um jacaré Mano, mil reais, velho Por que la coxa é caro? Eu vim assim, calculando Até uns quatrocentos Dá pra dar um presente Não, até uns duzentos eu pagaria Sei lá Não, mano Mas só tem um jacaré Fala, pai Tá bem? Tranquilo Tô de boa aí, ó A gente dá mais uma volta lá, né? Depois a gente escolhe seu presente Sabe? O que ele pode dar pra nós, pai? O blusão Ele vai fazer aniversário nesse mês Dá pra comprar pra nós o blusão? Esse daí? É Olha lá Vamos lá Um barão, pai Agora essa lateral tá pegando, pai Tá pegando pra caralho aqui, Fels Amanhã eu vou parar o carro pra resolver isso aí Já resolver a partida, né? Agora eu vou resolver a... A suspensão dele, velho Tá pegando demais, velho Vou até comprar outro Outro para-lama, velho Foram um tal Tá pegando Vou ver amanhã Vou ver hoje é segunda-feira, galera Vou levar pra ver a suspensão do Celta Porque tá pegando demais, mano Pegando Zoou o parabarro aqui, né, velho Deixa eu até comprar outro Vou ver se os caras tem Tá zoando até o pneu, velho Então vamos lá levar o Celtinha Um parceiro nosso aqui que eu sempre faço Fez a suspensão do Celta Do... Do golzinho, né? Vamos ver o que ele consegue fazer pra nós aí Não sei se deu pra eu ver o barulho É mais vento Olha o barulho Aquele lance de divulgar de graça Igual o mecânico que fez o golzinho Que fez o Celta, né? Eu sempre trago meus carros pra rebaixar Pra ver a suspensão Até a original mesmo Aqui na kit pneus da Buturussu, mano Tipo assim Não tenho desconto de nada Os caras não me dão nada Mas eu divulgo, mano O cara é bom, cara O trampo do cara é da hora, velho Sempre foi meu sonho Colar com o carro aí pra rebaixar, né? Então tô levando o Celtinha ali na kit pneus Tchan Vamos ver o que ele consegue fazer aqui Se vai trocar a suspensão Se vai aumentar Não sei qual que é a ideia, não Vamos ver Ele que manja ou não manja nada de suspensão, né? Ele que produz a suspensão dele Vamos ver qual a brisa aqui Tá lotado, velho Segunda-feira O Celtinha pra arrumar, galera Ele falou que o pneu é muito largo, mano Primeira coisa que a gente já viu O pneu largo, né? E... Vamos ver Ele falou que vai subir o carro ali Só mexe com a suspensão Tem um gulzinho mexendo ali, ó A suspensão deles Amortecedor, pá Então é isso, fazer um cardzinho até em casa Fazer minha primeira refeição e preparar pro treino Peraí, eu vou fazer um desafio pra mim mesmo, né? Isso é mais pra mim, tá ligado? Não é nada visão, não Ah, o cara só faz pro gênero, não É mais um desafio pra mim mesmo, pra me motivar Eu sei que essa data aí, 11 de setembro pra mim vai ser uma data ruim E eu vou mostrar Tentar mostrar pra vocês aí O segredo que não existe, né? Pra você mudar a sua vida saudável Pô, vou contratar um coach Bá, bá, bá Vou pagar isso, aquilo Cara, pra você transformar o seu físico Pra você transformar Seu físico, né? Saudável não tem muito segredo, né? Errei Pra você transformar seu físico não tem muito segredo, né? O problema é você transformar seu físico E ainda manter a saúde, né? Muitas pessoas julgam Pô, é bomba É isso É aquilo Mas não adianta nada você Foi, que está orando? Tatuagem Tá usado? Não, essa aqui disse Não adianta nada você encher o cu de droga E não ter um médico por trás, né? Não ter uma pessoa, um plano de saúde, né? Então Não tô tomando nada Ainda Tô fazendo tudo natural Eu vou fazer esse primeiro mês sem tomar nada Sem tomar nada Tudo que eu tomar Em relação ao manipulado Eu vou mostrar pra vocês Tudo Suplementação Tô fazendo bastante uso de suplemento Né? Mas essa primeira evolução aí Vai ser natural Até mesmo pra voltar Minha produção normal de testosterona aí Preciso fazer meus exames Não fiz ainda, né? Então essa aqui Era pra ser a primeira refeição de aveia Com whey Acordei um pouco tarde Fui resolver o O celta Tô em jejum ainda Então hoje vai ser o dia zero Né? Hoje é o dia 12 de agosto Não, era como se fosse a segunda refeição Vai ser 180 gramas de frango 100 gramas de arroz Brócolis Couve-flor Arrozinho grelhado mesmo Utilizo na panela dos deuses Sem segredo, fellas Vou tentar mostrar pra vocês aí 30 dias de evolução natural Entre aspas, né? Tamo junto Acompanha, mano Acompanha aí Nada de projeto Nada de cobrança É meramente pra gente Deixar a nossa cabeça Livre Fiz um cardiozinho voltando Era pra ter feito um cardiozinho Em jejum Ó, é importante fazer cardio de jejum? Não, eu tô fazendo Não aconselho ninguém a fazer cardio de jejum Né? Cada um sabe Se é bom pra vocês E se você vai fazer cardio de jejum Você vai ficar parecendo uma de embumada Sem músculo E a ideia não é ficar frango A ideia é ter torneamento nos músculos Mostrar o shape atual aí 12 de agosto Pô, isso tá na preguiça lazarenta Pedi pra ele vir aqui pra gravar Já tá lá Parecendo um zumbi no celular, mano Não sei o que eu faço com esses moleques, velho O dia inteiro ali, mano Eu vejo muitos comentários Faz isso, põe isso, mano É foda Não sou Não vivo 100% pra cuidar dos moleques, velho Eu nem consigo, às vezes, cuidar das minhas coisas Mandar e-mail, responder e-mail É muita correria Até entendo muitas vezes hoje Aquelas famílias onde o pai não consegue dar atenção pro filho, né Pô, o pai tem que fazer isso Fazer isso Fazer isso Pressão daquilo Pressão daquilo E, às vezes, nem ver o filho É muito fofo Então, por isso que quando eu vou Quando eu tiver um filho, mano Tem que ter um tempo total, né Né? B O B tá saindo Vai ficar sozinho Vai ficar com o jetzinho Haha 117 gramas aí Pode passar Não vou tirar Se vocês querem Redondo É 117 gramas É frango Vamos ver com o que eu vou dar de frango aqui Vai dar 180, acho 100 150 Aí é isso mesmo Provas A vontade O motor à vontade Partiu Tamo mandando aí pra As cartinhas, né, mano Muita gente manda endereço errado Olha o trampo que nós temos que fazer Fazer as cartinhas Levar no correio Ainda mandam pessoas com endereço errado, mano Puta sacanagem, velho Mas tamo indo Todo dia vai mandar 100 cartinhas pra vocês aí, mano Tenha calma que vai chegar de todo mundo Eu trouxe aqui, né Os caras já botaram o celtinho pra cima aí, ó E pra explicar pra nós aí O que que tava Tava bem alto O que que tava de errado no celtu aí, pô? Morcegão Os dois do suporte do defensor Tá zoado Tava zoado? Zoado Coxinho do amortecedor Batente superior Tá com folga Tá fazendo até um buraco lá, viu? Tá E vamos colocar o protetor aqui de novo Para barro Fazer duas cambagens por baixo Esse carro Fazer eu refurar as bandejas aqui Pra jogar roda Acertar a cambagem dele É isso aí, galera Então não vai precisar trocar a roda Por enquanto? Não, por enquanto dá pra manter E vai dar pra virar de boa? Tranquilo Você acha que vai dar pra botar uns três negra atrás, não? Aí fica suave Vai ficar meu carro do dia a dia, pô Aí sim, eu não preciso fazer outro parcelamento aí Pra pegar outro carro, né? Ficar com o Celtinha da Vé Não é a intenção minha, né? Ficar com o Celtinha da Vé andando Saindo daqui eu já vou levar na pintura Pra fazer tudo aqui, né? Vou levar lá na Racone, já tá certo Pra ter uns arranhados também E esse é o Celtinha da Dona Amélia, né, velho? Meu aí pegou zero E vai ficar com a gente aí Um bom tempo aí Até passar pro meu filho O filho passar pro neto O neto passar pra todo mundo E mais anel é sempre E aí, Toguro Na hora que o menino foi montar aqui O amortecedor dianteiro Pô, aí ó a folga que tá na haste, mano Ainda não tá lentinho na hornete Olha o que faz Pega a visão Aquela lavada mágica, né? Monstruosa Não é uma pena No vídeo não apareceu o rosa Como é tão forte, né? Não é só um rosa É um rosa pink, mano Não é um rosa normal, velho Esperar secar agora Segunda refeição, galera Vou fazer uma crepioca Tapioca, né? Não que o carboidrato do tapioca Seja ruim O único problema é que a concentração do carboidrato Por concentração do produto é muito alta Então, duas colheres no máximo, né, velho Com sete ovos Cada ovo aí tem mais ou menos sete gramas de proteína Segundo a informação nutricional do ovo caipira Cada ovo tem sete gramas de proteína Sete vezes sete, quarenta e nove gramas de proteína Mais ou menos nessa refeição vai ter Mais duas colheradas aqui A cada sessenta gramas de tapioca tem quarenta de carbo Então por isso que a tapioca é muito foda Um quilo de tapioca é quase, mais ou menos aí Um quilo de carboidrato, né? Uns quarenta minutos antes do treino, galera Eu tô fazendo essa refeição líquida, né? Um dos fatos que eu tô utilizando é refeição líquida, né? O fato que eu não consigo comer Vai bater seis refeições comendo somente arroz Comidas sólidas, né? Eu acordo tarde, então Desde semana passada eu tô fazendo uso de suplementação com inteligência O que seria uso de suplementação com inteligência? Vou ser utilizada do suplemento do que eu tenho disponível Pra bater meus macronutrientes O que seria macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura Eu vou tentar bater os macros dessa refeição Utilizando proteína do Whey Protein E carboidrato da aveia juntamente com a creatina E são refeições uns quarenta minutos antes Poderia substituí-la? Seria o certo comer 180 gramas de frango Mais 100 gramas de arroz Mas eu posso, né? Não que é melhor, mas eu posso substituir por essa suplementação Que é uma refeição líquida, mano Isso que é utilizar a suplementação com inteligência Que eu tô postando até no meu Instagram Quarta refeição, né? Como a primeira foi arroz e frango, né? A segunda foi o omelete A terceira foi o suplemento E agora vamos pra a quarta Fazer a utilização de couve-flor e brócolis Isso aqui é vontade Não precisa pesar, não precisa nada, né? São dez claras, quatro gemas, né? E as outras gemas eu faço postolas que eu comi ali, velho E 100 gramas de arroz Essa é a minha quarta refeição Já era pra estar na quinta, né, velho? Nove e vinte Mas ainda tem umas duas refeições aí Pela frente Pronto Já mostrou Vamos pegar o deles aqui Vitor! Pega um prato pra você pegar um ovo Prato? Pega o prato? Sim Tá comendo agora? Vou Tá comendo? Tô Tem arroz não? Tá fazendo Então come já Feitinho Se você reparar O arroz e a proteína O carboidrato e a proteína Às vezes não te traz Todos os nutrientes que você precisa pro seu corpo Por isso que é legal E é obrigatório você fazer a utilização de verdura De multivitamínico Uma fruta ou outra Tudo isso alinhado Pra complementar Um complementa o outro Ou outro complementa um E assim vai a nossa quarta refeição Ovos Arroz Brócolis Vou utilizar também o ômega 3 E multivitamínico Pra complementar Essa refeição Top Cheirosa e nutritiva Uma dica legal galera Eu utilizo enzimas digestivas Nosso corpo Já produz enzimas digestivas Desde a boca Até todo o processo digestivo De gestória Eu utilizo Enzimas digestivas por fora Exógenas Pra Endógenas é que nosso corpo produz Exógenas é que a gente usa de fora Por causa que a gente já Eu utilizo Estou utilizando a dieta restrita Bastante nutrientes Bastante proteína Bastante carboidrato E pra ajudar nessa digestão Na absorção Na quebra Desses macronutrientes Eu utilizo Mano Enzimas digestivas Essa eu comprei na gringa Mas você pode mandar manipular É tranquilo manipular Isso acho que vende até Em farmácias Um exemplo disso É quando você tem Aquela enzima Que falta Pra quebrar A molécula Da lactose Muitas pessoas Têm o problema De não Quebra da molécula Da lactose Por isso que come leite Bebe leite Fica aquele barulho Passa mal Diarreia Só pra complementar Aqui a enzima Que quebra a molécula De lactose É lactase Tudo que termina com Ásia Quebra Vamos ver se tem lactase Aqui Tem lipase Pepsina Papáenzima Essa não tem Lactase Eu sou uma pessoa normal Não tenho intolerância A lactose Mas tem uma parada Da lactose Que você Mesmo com a enzima Não acontece a quebra Então é isso A gente vai utilizar O ômega 3 também Então isso aqui É uma pequena parte Dos nossos manipulados Que eu estou utilizando Na dieta 11 horas da noite Segunda-feira Seguinte galera Estou esperando O primeiro Morador Da casa maromba Da mansão maromba Então o próximo episódio Vai ser Revelando Quem será O primeiro morador Da casa Acompanhe Fideliz online Que apoia a causa Tamo juntos Se você tem Algum negócio Se você tem Algo que possa agregar Na casa Manda e-mail pra gente Vou deixar meu e-mail aqui Manda direct Pro meu Arroba Toguro também Vamos somar Se você tem uma empresa Disso, daquilo Agora logo menos Acho que os móveis Já estão quase todos prontos Agora vou cair atrás Dos computadores Aí vai ser paulada Não estou pedindo dinheiro De ninguém Só estou falando Você que tem uma empresa Você conhece algum canal No YouTube Que costuma fazer Parcerias com youtubers Manda direct Para essas pessoas Falar o Toguro O canal do Toguro Se você tem algum amigo Tem uma loja No Santo Efigênia Posso agregar Alguma coisa pra nós Entre em contato Com a gente Manda direct Pra gente Arroba Toguro Aí vou deixar Meu e-mail aqui também De marketing Tamo junto Fideliza Primeiro morador Tá chegando É nóis